Música Pelo lado o Gustavo dos Anjos, carrega essa bola o Gustavo pelo meio, abre a olinha, o centroavante, olha a batida Pelo meio de campo o Gustavo Pagé, fazendo a abertura lá na esquerda Ela sobrou com o Pagé, aqui no meio de campo, tentou ajeitar para o pé esquerdo, agora sim, vamos jogar com o gão Ganhou ali pelo meio, o Pagé tentou levar para o pé direito, bem na marcação, ela sobrou o pé esquerdo Recebe lá o Gustavo, no meio ali de dois, consegue fazer ali a entrada pela lateral Tem pressa com o Gustavo Pagé Agora essa bola ali com o Gustavo dos Anjos, toca essa bola, a equipe do Vila vai tabelando Música 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 Se inscreva no canal. Mikael with the open header. 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 Abertura 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 Inhumano 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 Abertura Inhumano 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 Abertura Abertura dismant Mikael Strong in EA Transcrição e Legendas Pedro Negri